E aí, clãs? Seja bem-vindo ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise de trailer. Olha só, mano. Sábado a gente fez uma análise do The Mandalorian. Sim, a nova série. Como é? The Mandaloriano? Sim, o Mandaloriano. E no final... A nova série da franquia Star Wars. Exato. E no final a gente fez uma análisezinha do pôster. Sim, sim, sim. E olha só, quem diria segunda-feira saiu o trailer, cara. Lógico que isso aí. Tá rolando lá o bagulho da Disney, né? Então eles tão lançando tudo que eles têm de possibilidade. Então a gente já vai aproveitar e fazer essa, se você ainda não viu, sábado saiu tanto a Dama e o Vagabundo quanto o Mandaloriano. Então se você curte, volta lá, assiste que você não vai perder nada. Aproveita e se inscreve no canal se você curtir. E não esquece de clicar no sininho pra garantir aí eu receber todos os vídeos, né? Exatamente. Então bora agora pro vídeo? Bora. Bora. Que eu tô... Cara, eu tô ansioso pra esse filme porque Star Wars é uma franquia que mexe comigo, entendeu? Eu não sou um dos maiores fãs que sabe tudo e etc. Mas eu gosto muito de assistir. Você chora quando toca a música na introdução. Exatamente. E... Esse filme vai fechar um arco. E eu quero ver... Vamos pro vídeo do Diablos vai fazer. Vamos pro vídeo do Diablos. Bora. Um, dois, três e... Play! Canotá, lá. Volume. Não, deu no... Olha lá, já o violininho. Ah, não. Ah, não. Que isso? Olha, só porque eu falei os caras já estão querendo aqui me ferrar, né? Não, 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 não. Nossa, você está bem É o Luke, né? Não lembro como é a voz dele O cara é arrepioso O cara é arrepioso O cara é arrepioso O cara é arrepioso Ascensão Skywalk. Caralho, Truta. O que é aquilo, mano? Calma, volta, volta. Nossa, até batemos no microfone aqui. Foda-se, cai. Caralho, mano. Nossa, real, hein? Mano, é a Rey isso aqui? Será que é um clone maldito, velho? Cara, sei lá, pra mim isso é o Rey. É, não é? É, mas aqui ela tá muito estranha, velho. É, tipo... É um nunchaku de... É tipo o do... O do Mal lá, Moe, o Darth Moe, sei lá o nome daquele desgraçado. Ah, sim, só que esse é meio nunchaku, né? Meio Bruce Lee. Ah, ele foi... duro. Ô, tá muito magra pra ser a Rey, mano. Sei lá, velho. Mano, eu não sei. Pode ser um clone da Rey, pode ser... Será que a gente tá comendo bola? Alguma atriz aí que a gente tá... Ah, foda-se, cara. Se for, deixa aí nos comentários, não precisa matar a gente, tá bom? Deixa eu ver o sol até o... Essa variação do... Do tema, dessa voz... Ficou muito interessante, cara. Vocês votaram que é uma variação, né? Não teve risadinha, não teve nada. Não teve mais nada. Agora acabou mesmo. Cara... Cara, que sinistro, mano. Realmente, uma risada meio... Uma risada não, uma respiração meio Vader. Não, é a respiração do Vader, caralho. Mas aí que entra. Isso aí vai ser um clone? Vai ser ela do mal? Porque, tipo... Olha a brisa, olha a brisa. Olha a brisa, olha a brisa. Olha a brisa dela, ela pegou um aleatório. É, e ela se vestiu de sif. Ou nem é ela que a gente tá falando aqui, os caras já estão aqui também. Não, mas ó... É fulana, seus burros do caralho. Galera, sabe qual que é a moral? Qual que é o pensamento sempre do Kylo Ren? Ele quer ser o Vader. Sim, é. Agora ele já quer, né? Suplantar isso. Ele quer, mas ele quer ser o Vader, né? Só que, tipo... Ele nunca será, né? Não. Nunca será. E mostrando ela, assim, com a respiração do Vader, talvez, tipo, ela seja o Vader. Tipo, né? Será? Ela vai passar pro mal lá, mano? Todo mundo passa, mano. Se passar o... O Anakin daquele jeito... É porque assim... Se eu me lembro bem... Se eu me lembro bem, ó... Se eu tiver errado, vocês me corrigem nos comentários. Porque faz bastante tempo que eu assisti, eu ainda não re-assisti essa trilogia. Eu vou esperar chegar mais perto do filme e eu vou assistir os outros dois pra ver o terceiro com mais propriedade. Mas assim, se eu me lembro bem, eles deram uma grande importância pro passado da Rey. Sim. Ali no primeiro. No segundo, eles falaram que não tinha nada a ver, que a família dela era qualquer merda aleatória lá, né? Então, talvez seja mentira. Ela descubra a verdade sobre a família dela. Cara, me lembrou um pouco a Anakin, ó. E tem aquela parada. Ascensão Skywalker. Tá ali, provavelmente, a voz do Luke falando, né? Que anos, gerações, né? Estão em você agora. Isso daí, será que tá falando pro Rey, que é o Skywalker? Ou será que tá falando pra ela que tá pegando uma linhagem? Se você perceber... Uma linhagem. O que que ele mostra ali? Ele mostra tanto os vilões... Sim. Tanto quanto o... O Jedi. O Jedi da vilão, o herói, né? Depende de que lado você tá, né? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Mas mostra um e o outro. E nesse final, como ele tá dizendo, existe mil gerações em você, né? Ascensão e Skywalker. Ou ela é uma Skywalker. Aham. Ou ela vai ser, tipo, um Vader da vida. Tipo, sei lá, um xarope do mal. E o Kylo Ren levanta como um... Um herói. Um herói. Não sei. Que aí eu vou ficar meio... Não sei, velho. Ou os dois são vilões, vai chegar o Yoda e vai fazer... Pum! Caiu um raio. Não sei, velho. Porque pra mim o Palpatine vai ficar enchendo o saco dela. Vai ficar... Vai aparecer em forma de espiritolograma maluco lá. É. Dando risada no cangote dela. É, não sei, mano. E tem aquela cena lá do... Como o Ricardo disse no outro vídeo lá da Pride Rock. É, cara. Eles lutando. Ele sai na porrada. Cara, e também pode ser tudo mentira, né? É, é trailer. É uma mentira. A gente tá aqui só pra ficar arrepiado e empolgado. Você viu, né? Eu quase chorei, cara. Quando toca música. Nosso tom de voz subiu três aqui. Três tons da nossa voz. Mas então, se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Comenta o que você acha. Por favor. E comenta. E comenta aí sua teoria. Lembrando que não vale roubar nem do Ei Nerd. Nem do Jovem Nerd. Que aí... Cara, é engraçado. Toda vez que a gente posta o vídeo, três dias depois já saiu tipo... Sei lá, o diretor já falou o que era tal cena. E aí vem o cara comentar aqui. Não, vocês erraram porque tal cena é isso aqui. Tá bom, né? Aí fica fácil, né, gente? Calma. O vídeo saiu há quatro horas. A gente não viu nada ainda. Primeira impressão. Paga, porra! E a nossa proposta é justamente fazer um react e barra análise. Exato. Pegar aqui na primeira vista aqui. E é isso aí. Deixa aí nos comentários. Vamos discutir, vamos conversar. Exato. Um beijo, um abraço. Falou! Que a força esteja no seu rabo. Isso é ambicioso, né? Ah... Ah...